Gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Gente, hoje é o dia do nosso chá de panela. Nós estamos aqui, ó, subindo lá pra cima, lá pra casa do Juliano. Pra gente deixar as coisas, ó, do chá de panela. Tem bastante coisa na nossa mão. É hoje. E a gente vai compartilhar tudo com vocês. Esperamos muito que vocês gostem. E é isso, pessoal. Vamos no salão. Tudo direitinho. Vai ser de tarde, 3 horas. E agora são 9 e pouquinho. Quase 9 e 20 por aí. E aí a gente vai mostrando pra vocês as coisas que estão acontecendo. E é isso, pessoal. Bora pro vídeo de hoje. E aí 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 Gente, aqui é a cozinha. Pra vocês verem A gente já trouxe o pão do cachorro quente. Tá aqui em cima da mesa. Aqui tem uns pratinhos. As coisas que a gente vai estar usando. Aqui é a cozinha do salão. Ó A vista lá fora. Aqui, pessoal, tá as outras coisas. Ou dos enfeites que a gente tá levando lá pra frente. E tamo aqui. Nos preparativos de tudo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O nosso painel ficou pronto. Vou mostrar pra vocês com as lembrancinhas. As lembrancinhas que a gente fez tá aqui em cima. Aí tá aqui toda a decoraçãozinha da mesa. As florzinhas. Aí tá aqui a mesinha principal. Aí tem a nossa foto aqui junto. Aí o nosso painel lá atrás. Aí aqui também tem um cantinho que a moça colocou pra gente com as nossas fotos. Aí tem as nossas coisas aqui. Aqui tem algumas balinhas de coco. As florzinhas. E ficou assim. Oi, Davi. Davi quer aparecer, gente. Olha lá, ó, gente. Tá sendo filmado. Surrupiando as balas do inferente. Mas ficou assim, pessoal. Aí as mesas a gente já forrou também. Essa aqui vai ser a mesa onde vai ficar os presentes. As mesinhas a gente abriu, já forramos. E agora a gente vai ajudar o pessoal a preparar o cachorro quente, né? As coisas que eles vão vir usar na cozinha lá de dentro pra fazer essas coisas. E ficou assim. Agora é só esperar, gente. Dá três horas o pessoal chegar aqui pra participar do nosso chá de panela. E aí eu vou pedir pra alguém ficar gravando pra vocês a festa pra mim. Tá? Pra poder postar aqui no canal pra você. Nossa, que delícia, Davi. Fez caprichado. A gente tá indo pra casa agora me arrumar. E aí depois, quando eu tiver arrumado, eu mostro umas coisas pra vocês. Tá o salão lá, as coisas. Tá tudo indo. E agora chegou uma hora, gente. Eu tenho que voltar aqui três horas. Então eu tenho que ir voando pra casa pra me arrumar pra dar tempo. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, estamos aqui no chá de panela da Ana Clara e do Juliano. E eu vim mostrar pra vocês alguns detalhes de perto. Essas aqui são as lembrancinhas. Ela gravou pro canal dela pra vocês verem como é que faz. Olha só que coisa mais linda. Tá a mesa. Olha, ali tem foto dos dois juntos. Essa aqui que foi a decoração. Olha só que lindo. Olha, aqui tem foto deles. Vocês estão vendo? Olha que lindo, gente. Comentem aí nos comentários o que foi que vocês acharam. e eu vou gravar um pouquinho de tudo pra vocês verem aqui no canal da minha mãe. Se você é novo, já se inscreve no canal. Olha só, gente. Que lindo. Nossa, eu amei. Sério. E do lado tem a mesa dos presentes. As convidados já estão chegando. E aqui está a minha família. Minha honra. Dá tchau, family. Dá tchau, pai. A Gabriele. Dá tchau, Luquinha. 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 Olha, por enquanto ainda estão chegando o pessoal. Esse aqui que é o espaço, tá vendo? Olha, tem bastante mesa ainda porque as pessoas ainda estão começando a... A minha mãe, gente. Aqui do lado está meu pai. Só na canjica. E falou que não queria e já está no segundo copo. A gente comeu feijão, amigo. E agora a gente está comendo canjiquim. Ô, Juliano, você podia desfilar pra gente, hein? Juliano, faz assim, ó. Ó, Miss. Eu escrevi o nome do cachorro mesmo no braço. Miss Panela. Gente, Juliano. Deixa eu até vir pra cá, Juliano. Pegar tudo. Gente, gente, esse momento foi nosso. Não, 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 não. A gente já chegou em casa Estamos aqui pra finalizar o nosso vídeo Esperamos muito que vocês tenham gostado De ter participado aí Junto com o nosso chá de panela Foi muito divertido, muito legal A gente ainda tá até agora Com marca de batom no rosto Foi muito engraçado As brincadeiras e tudo Queremos também já agradecer o carinho de cada um de vocês com a gente E é isso pessoal Fiquem aí esperando pelos nossos próximos Vídeos que vão vir aqui no canal E queremos hoje já agradecer Por todo o carinho que vocês estão tendo aí com a gente E é isso A gente só tem a agradecer e a cada um também Que participou do nosso chá de panela Obrigada também pessoal, foi muito bom Foi muito engraçado E foi muito divertido, a gente gostou bastante Espero que esse vídeo tenha ficado Muito legal, depois eu vou te ter com calma Pra vocês E espero de coração que vocês tenham gostado E de passar um tempinho com a gente Um beijo gente e até o próximo vídeo